Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira, eu sou o professor Tiago Gomes. Estarei resolvendo agora a prova de raciocínio lógico do concurso público do município de São João del Rey, Minas Gerais. O cargo que eu vou estar resolvendo a prova é o cargo de assistente administrativo e essa prova ocorreu no dia 31 de 10 de 2021 e está com o gabarito preliminar. Infelizmente eu não tenho o PDF da prova, então o pessoal mandou para mim as fotos das questões. As questões de raciocínio lógico estão distribuídas de 11 a 15, então vamos para a nossa primeira questão. Questão número 11. Brenda afirmou que é bela ou esperta? Se Brenda sempre mente, se ela está mentindo, então essa frase que ela está me dando aqui vai ser falsa. E se eu quero o correto dessa frase, é só fazer a negação. Então para fazer a negação dessa proposição composta, nós temos uma proposição composta do tipo de junção. Nós trocamos o ou pelo i e vamos negar ambas as proposições simples. Então Brenda afirmou que é bela, vai ficar Brenda não é bela e não é esperta. Então nós vamos procurar aqui a alternativa correta, a pessoa que mandou a prova acertou. Brenda não é bela e não é esperta. Essa daqui vai ser a nossa proposição que vai estar correta. Então a alternativa correta é a letra A, bate certinho aqui com o gabarito preliminar. Questão 12. Em um sábado, Tadeu, Luciano e Ana decidiram jogar boliche. Nesse contexto, considere as proposições a seguir. Então eu tenho três proposições que eu vou avaliar se elas são verdadeiras ou falsas. Tadeu derrubou mais pinos que Luciano. Então eu já sei que Tadeu derrubou mais pinos que Luciano. Tudo bem. Luciano derrubou menos pinos que Ana. Menos pinos que Ana. Então o Luciano, como ele derrubou menos que Ana, tem duas possibilidades aqui. Nós podemos ter Luciano, Ana e Tadeu. Ou Luciano, Tadeu e Ana. E aqui ele diz na terceira opção o seguinte. Ana derrubou mais pinos que Tadeu. Então, na terceira opção, nós vamos ter Ana nessa posição. Na segunda frase aqui, na segunda proposição, nós podemos ter Ana aqui. Então como existe uma dúvida em qual é o ponto onde ela vai estar. Como existe uma dúvida. Ela pode ter derrubado, ela pode ter derrubado aqui menos pinos que Tadeu. Ou aqui ter derrubado mais que Tadeu. Então essa proposição, ela ao mesmo tempo pode ser verdadeira como ela pode ser falsa. Então uma proposição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Quando isso acontece, nós chamamos de paradoxo. E se tem um paradoxo, o que acontece? Não é possível determinar o valor lógico da terceira proposição. Então, nós vamos ter aqui letra B de bola. Aqui nós caímos em um paradoxo. Questão 13. Na eleição para vereador de São João del Rey, Minas Gerais, havia 6 candidatos e 348 eleitores. Os 4 candidatos mais votados seriam eleitos representantes do grupo. É correto afirmar que o número mínimo de votos que vão assegurar a eleição de um candidato é... Então aqui você tem 6 candidatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou chamar aqui de A, B, C, D e F. Então, qual que é a lógica dessa questão aqui? A lógica é que você teria a possibilidade de ter o último candidato, na pior das hipóteses, o cara recebeu 0 votos e você iria distribuir esses 348 para 5. Só que quando a gente divide 348 para 5, o que que acontece? Eu vou ter aqui 6 vezes 5, 30. Desce o 4. 34 menos 34. Desce esse 8. Aqui eu teria 9. 9 vezes 5, 45. Sobraria 3. Então, o que que acontece? Eu teria, na pior das hipóteses, 69 para cada um deles. E aí eu teria 3 para distribuir. Distribuindo esses 3, esses aqui passariam a ter 70 a cada um. E para que o outro candidato aqui ganhe, porque aqui eles estariam empatados, esse aqui vai ter que ter no mínimo 70. Então, a distribuição seria essa aqui. Então, qual é o mínimo que assegura que ele ganha a eleição? 70. Letra B. Então, aqui, questão 13. Gabarito também, letra B. Questão 14. A negação de Camila é médica, veterinária ou Thaís é enfermeira. É a mesma coisa lá da questão número 11. Você vai trocar o ou pelo i e vai fazer a negação. Camila não é médica, veterinária ou Thaís não é enfermeira. Então, a alternativa correta aqui será a letra D. Questão 15. Em uma caixa, 4 bolas azuis e 6 bolas vermelhas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a probabilidade aproximada de se retirar uma bola azul na primeira tentativa e uma bola vermelha na segunda tentativa, sem que haja reposição das bolas. Então, inicialmente, o que nós temos? Nós temos 10 bolas, sendo 4 azuis e 6 vermelhas. Aqui, nesse caso, como nós temos o i, ele quer tirar aqui uma bola azul na primeira e uma bola vermelha na segunda tentativa, nós vamos usar a probabilidade da intersecção entre dois eventos. Que, no caso, vai ser a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. A probabilidade de A aqui vai ser 4 décimos e a probabilidade de B vai ser 6 nonos. Por que 4 décimos e por que 6 nonos? Porque eu vou ter 4 bolas azuis de um total de 10, inicialmente, e depois eu não vou ter mais 4, porque eu vou considerar que eu estou tirando uma bola azul na primeira tentativa. Aí eu vou passar a ter 3 bolas azuis. 3 com 6 vermelhas vai me dar 9. Meu universo é 9. Onde eu quero tirar uma bola vermelha. Então, eu tenho 6 de um total de 9. Como eu quero em porcentagem, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Então, 0 vai com 0. 4 vezes 6, 24, sobre 9, vezes 10. Então, eu posso ter aqui 240 sobre 9. Posso fazer dessa forma. Então, vamos fazer essa conta. 240 dividido por 9. 2 vezes 9, 18. Sobra 6, desce o zero. 6 vezes 9, 54. Sobra 6 novamente. E aí vai ficar sobrando 6. Então, vai dar 26,666 ou aproximadamente 26,67%. A alternativa correta aqui será a letra B. Aqui é o gabarito preliminar. A pessoa que mandou para mim essas imagens, ela já marcou nas questões quais seriam as questões que o gabarito preliminar está julgando como correta. Eu resolvi a prova e todas estão batendo. Se você fez outra resolução e não está de acordo, posta aí nos comentários para poder também ver a sua resolução e a gente poder discutir. Na descrição desse vídeo eu vou deixar minha chave Pix caso você queira ajudar o professor.